Eu normalmente não me sinto nervoso antes de ir para lá, normalmente só lá e regra geral só mesmo antes da prova é que sinto esse nervosismo. Antes da prova não sinto, foi uma preparação muito cansativa, esta parte específica foi muito cansativa. Agora a última semana já baixámos o clube, já foi aquela parte mais específica, já comecei a andar, portanto aquela parte começa a ser motivo a uma pessoa e agora ainda tenho mais uns dias, começo só segunda-feira, mas estou preparado e vamos a isso. Essa preparação foi feita com muito cuidado, estive com o meu treinador, trabalhámos imenso, cheguei aos meus limites e espero que agora durante esta semana nos mundiais possamos ver o fruto de todo esse trabalho. Em princípio as pessoas que vão a estes campeonatos também podem estar presentes em Tóquio daqui a um ano e sim, espero conhecer melhor um bocado das minhas adversárias. Trabalhar diariamente para atingir os objetivos e sempre pôr objetivos novos, quando alcançamos um objetivo temos que nos propor novos objetivos e essa é a receita do sucesso, é sempre com um objetivo em mente para conseguirmos chegar a alcançar o que queremos, que é neste caso o Olimpo. Os objetivos são sempre os jogos, os quatro anos passados a treinar para chegar àquele momento. É mais uma viagem com muitos sonhos, em que muitos atletas com certeza têm a aspiração de poderem vir a ganhar a cota para participarem nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, esse também é o nosso desejo e digamos que é aqui o principal motivação, independentemente de lugares de pódio ou não, é de facto a conquista de posições para os Jogos de Tóquio. . .